Fala aí torcedor do Corinthians, como vai? Fico feliz em te ver aqui aguardando nova notícia do Corinthians e já venha comigo esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva, caso não seja inscrito. Segundo notícia postada no site Terra, o Corinthians anuncia amistoso contra o Real Madrid. É isso mesmo torcedor, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira, dia 11, que fará amistoso de Masters contra o Real Madrid, da Espanha. A partida será realizada na Neoquímica Arena, em 1º de setembro de 2023, como celebração do aniversário de 113 anos do Timão. Segundo o clube paulista, o adversário foi escolhido para celebrar e reviver o famoso duelo entre as equipes no Mundial de Clubes de 2000, realizado no Brasil. Acabei de ver que você não clicou no joinha, aproveite esse momento e se inscreva também, assim ficará sempre por dentro de notícias do Timão. Em janeiro de 2000, dois dos mais populares clubes do mundo se encontraram no Brasil, o Corinthians e Real Madrid. Em 2023, os lendários jogadores que disputaram uma das mais emocionantes partidas do 1º Mundial de Clubes da FIFA voltam a se encontrar, escreveu o time do Parque São Jorge. Vamos comemorar os 113 anos do Corinthians com este épico reencontro entre o Todo-Poderoso e os Galácticos, complementou. As escalações do Corinthians Masters e do Real Madrid-Lendas serão confirmadas em breve pelas equipes. O Timão enfrentou, além do Real Madrid, o Al-Nasrar, da Arábia Saudita, e o Raza Casablanca, do Marrocos, na fase de grupos. Bateu o Vasco nos pênaltis e conquistou o torneio. A partida contra os espanhóis terminou empatado em 2x2, em grande partida disputada no Morumbi. Diz pra mim fã-ovinegro, o que acha dessa atitude do Corinthians para celebrar os 113 anos do Corinthians? Fique à vontade para expor seu comentário abaixo, é sempre um prazer ver você participando das notícias do Corinthians. Valeu!